Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um filtro dos sonhos bem rústico e bem fácil de fazer também, gente. Para ele eu precisei desse arco, dessa argola que eu comprei numa loja de decoração, dessas que vendem flor de plástico. Eu usei fio Anne e agulha número 3 e essas contas grossonas. Uma coisa importante que faz diferença nessa peça, que é importante mesmo, é a cola de tecido de qualquer marca para dar estabilidade para a peça, tá bom? Um detalhe que eu acho importante ressaltar é o seguinte, eu acho ideal que quem for fazer a peça assista o vídeo todo inteiro antes para ver alguns toques, alguns comentários que eu faço através de todo o vídeo que são importantes para a boa execução da sua peça, ok? Gente, mas ela é bem fácil de fazer, vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça a gente começa com o laço mágico, 3 correntinhas e mais 23 pontos altos, que totalizam 24, né? Com as 3 primeiras correntinhas. Fiz meus 24 pontos altos, fechei com um ponto baixíssimo. Segunda carreira. 3 correntinhas, 1 ponto alto no mesmo lugar, 2 correntinhas, pula um ponto da base, faz 2 pontos altos no ponto seguinte. E faz isso por toda a carreira. Seus lindos, fechei a carreira com um ponto baixíssimo, então vamos lá, terceira carreira. 3 correntinhas, 1 ponto alto no ponto alto seguinte, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Em cada um dos 2 pontos altos seguintes, e é só isso essa carreira, 2 correntinhas e 2 pontos altos nos pontos altos da carreira anterior. Meus amores, terminei a terceira carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Uma consideração que eu espero ter lembrado de fazer lá no início do vídeo, eu falo isso porque eu faço o início do vídeo, né? Depois, no futuro, então às vezes eu esqueço, que é o seguinte, é legal que você veja, se você for fazer essa peça, é legal que você veja o vídeo todo antes de começar a fazer. Por quê? Porque tem várias coisinhas, vários detalhezinhos, que se você for fazendo direto, você pode achar que não está dando certo. Porque um deles é o seguinte, quem tem um pouquinho de experiência em crochê, percebeu que a minha segunda carreira, do jeito que eu falei para fazer, está com pouco ponto, né? Mas por que eu fiz isso? Se você observar, eu dou umas esticadinhas aqui, dá para perceber que o ponto está meio esticado. Ah, Kátia, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, gente. Porque eu acho legal, para filtro do sonho, está bem esticadão, bem estiradão. E se eu fizer a peça certinha, ou até se ficar minimamente com babadinho, eu acho que não fica um efeito tão legal, entendeu? Então é isso, por isso que eu estou fazendo tão arrochado assim, né? Então vamos lá. Lembrando, né, que cada um pode estar fazendo o filtro do tamanho que quiser, cada um consegue um negocinho desse, de um tamanho, né? Você pode fazer o tamanho que você quiser, desde pequenininho, que eu fiz um brinco com outro modelo, não é esse modelo aqui não, até grandão, gente. Eu já vi uns filtros realmente bem grandes. Então vamos lá. Eu vou fazer só quatro carreiras nesse filtro aqui, tá bom? Então vamos lá. Fechei minha carreira, caminho com ponto baixíssimo. Faço, eu ia fazer mais uma correntinha, mas não vou não, faço um ponto baixo aqui no meio dos pontos altos, faço dez correntinhas. E um ponto baixo entre os dois pontos altos seguintes. Essa carreira é só isso aqui. Dez correntinhas, uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo, um ponto baixo, perdão, um ponto baixo entre os dois pontos altos seguintes, até acabar a carreira. Termino a carreira com um ponto baixíssimo. No ponto baixo inicial. Terminei essa parte. Agora, é prender esse miolinho aqui no centro. Sim, eu quis fazer pequeno assim. E depois fazer uns pendurucalhos, fazer uns detalhezinhos. E aí, meus amores, é muito simples. Só torcer assim. Se você quiser, você pode fazer uma correntinha enorme, mas aí eu não tenho nem noção pra falar pra vocês qual o tamanho que seria essa correntinha. E arrematar, prender com ela. E depois de você querendo fazer isso... Ai, Cátia, então, mas como é que eu vou arrematar essa correntinha pra ela não desmanchar? Gente, eu só sei de um jeito, cola de tecido. Pra um caso desses assim, eu acho mais confiável cola de tecido do que cola de madeira ou alguma outra que de vez em quando eu indico em algum vídeo. Tá bom? Então, é só isso aqui. E mais os pendurucalhos. Tá bom? Aí aqui, por esse negócio não ser tão facinho assim, né? Porque é todo áspero, fica um pouquinho complicadinho de torcer. Eu não sei qual material aí você escolheu pra fazer o seu aro. Tem gente que faz jarame, tem gente que pega galinho de árvore. Isso aqui é galinho de árvore mesmo, né, gente? Tem gente que pega galinho de árvore mesmo e faz o seu próprio... Seu próprio circulozinho. Tem gente que faz bastidor. Tem vários, várias formas. Eu comecei a fazer isso aqui, né? Porque deram a sugestão de filtro dos sonhos. Aí eu tô variando. E assim, as possibilidades são infinitas, né, gente? Você pode fazer isso colorido, né? Colorido assim, esse daqui é colorido, mas com várias cores diferentes, né? Tipo uma mandala, como já falaram. Aliás, é uma ideia. Eu com as minhas manias de mudar de opinião no meio do vídeo, né? Eu comecei o vídeo fazendo o filtro dos sonhos e acho que vou terminar o vídeo fazendo uma mandala. Pra mostrar pra vocês como as possibilidades são grandes, não é? Então, é isso, meus amores. Eu vou terminar de torcer aqui. Vocês já viram como é. E já volto. Pronto, meus amores. Pelo meu aro ser irregular, eu tomei uma sorrinha aqui pra conseguir espalhar mais ou menos. Sim, a proposta era fazer rústico, mas mesmo assim, né? A gente toma alguns cuidadinhos, né? Rústico, mas direitinho, não é mesmo? Então, aqui é meu lado de trás, né? O lado de trás do crochê. Então, aqui eu arremato. E eu vou fazer umas franjinhas. Só isso. Eu quero ele bem simples mesmo. E aí você pode fazer, como eu falei pro brinco, você pode fazer a variação, o acabamento, como você quiser. Tá bom? Aí aqui, eu ajusto meu laço mágico, porque por eu ter puxado tanto, né? Ele ficou meio coisado, mas isso não é problema. A gente ajeita aqui, depois eu passo uma colinha de tecido e fica tudo show. Olha lá. Tá bom? Aqui é legal você ter a cola de tecido, porque vai segurar, porque isso daqui é uma coisa que tá com muita tensão, né? Tá muito espalhadão. Então, é capaz que, se você não der uma firmada legal no acabamento, que não dure muito tempo a sua peça, tá bom? Então, é melhor ter esse cuidado. Voltei pra mostrar pra vocês a questão da cola de tecido, que eu não tenho preferência por marca. Acho que qualquer uma tá ótima. Bom? Aí eu passo assim nos nozinhos e fica tudo bem. Aqui no laço mágico, a gente firma. Aí ele vai parar de dar esse espacinho também. Tudo isso pelo lado avesso, tá gente? Não fica marcado, mas é um cuidadinho que a gente toma, né? Uma preocupaçãozinha que a gente toma. Então, olha lá. Um pouco... Em cada... Só isso aqui já segura. Se você quiser botar mais também, não tem problema. Só tenha cuidado de fazer isso assim pra cola sentar direitinho e não ficar nem uma pedrinha, né? Ficar um acabamento legal. Sobre fazer a franjinha, fazer as fiapos, como eu chamo, eu peguei, no caso, peguei um caderno grande, porque eu quero os fiapos grandes. E aí eu vou enrolar a linha aqui, assim. Eu vou me enrolar com esse espiral, mas vamos lá. Eu vou enrolar, assim, como se não houvesse amanhã, gente. Enrolar pra caramba. É, eu realmente peguei uma coisa ruim, mas agora a gente pegou, a gente vai fazer aqui mesmo. Então, só esse daqui. Enrolar bastante, não vou contar quantas vezes não. Tá bom? Então, meus amores, acaba que eu cortei e não mostrei como. Mas, assim, eu peguei na parte de baixo do caderno uma tesourinha, segurando, né? E cortei. Se você não sabe como, eu vou linkar aqui um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás, exatamente sobre isso. Sobre franjinha, como fazer franjinha assim. Então, meus amores, aí, ó, essa daqui eu vou fazer mais simples ainda do que eu fiz o brinco. Eu vou botar aqui porque eu quero esconder esse arame, que eu tô com medo de tirar ele e descoisar tudo, né? Soltar tudo. Não separei, não contei quantos fios eu separei. Só peguei um monte e coloquei aqui. Só isso aqui, ó. Pega assim, seja lá quantos for. Juntei embaixo, sem muita preocupação. Aí, você pode fazer o seguinte, você puxa com a agulha. Todos os fios, né? E passa aqui. Só isso aqui, quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. Se você quiser, você pode... É... Fazer de um em um, fica legal também, tá bom? Então, meus amores, resolvi enfeitar essas franjinhas com umas contas. Aí, eu peguei umas contas que eu tinha com um furo bem grossão. E saio enfiando aqui bem aleatoriamente. Pego três fios. Como o furo é muito grosso, é bem fácil enfiar o fio aqui. Só que aí, eu tenho que tomar cuidado de dar bastante nó. Para a conta não cair. O que fica bem legal. Porque aí, torna a franja bem irregular, como eu queria mesmo. Porque aí, cada nó sai de um jeito, né? Cada fio fica de um comprimento. E aí, fica bem doidinho assim mesmo. Como eu falo, critério nenhum. Não é? E aí, eu vou colocando isso daqui bem aleatoriamente. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho feito essas peças, esses filtros, bem simples mesmo. Esse barulho aqui de plástico. Eu tenho feito esses... Esses filtros bem simples mesmo. Esse é o segundo, não é? É... Se... Dependendo de como vocês reagirem, se vocês gostarem. Eu passo a trazer um pouquinho mais elaboradinhos, ok? A gente vê isso daí com o tempo. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Aquele esquema, se ficou alguma dúvida, se o seu círculo é muito diferente, de tamanho ou de alguma coisa do meu, me procura. Que a gente vê como adaptar os pontos que fique legal pra sua peça. Tá bom? Então, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.